Estamos aqui no evento Amarei, esse evento maravilhoso que prestigia a moda goiana. Isso é muito importante, não só para Goiás, mas no Brasil todo conhecer essa moda maravilhosa que é a moda de Goiás. Então esse é um evento maravilhoso acontecendo aqui em parceria com o governo de Goiás, mega moda, gente demais aqui. A gente entrevistou a galera e foi sensacional, desfile, tudo de bom, vamos conferir. Bom, a gente está muito feliz de participar desse evento aqui com o Sebrae, esse é a Senac. É um evento consolidando tudo que tem sido feito nos últimos anos. O governo está com várias secretarias envolvidas aqui, não só autorias, mas o cinturão da moda, a retomada, a cultura. Então a gente precisa fomentar aquilo que os empresários estão fazendo muito bem feito, gerando emprego e renda. E eu acho que esse evento consolida aqui com chave de ouro, esse grande momento importante. Então a expectativa é a gente anunciar para 2023 um novo evento aqui com mais pujança, mercado internacional. Vamos para cima. E a gente mostra a importância e a valorização também, né, que o governo traz para a moda goiana. Valorização, organização, desde a parte da base, né, do cinturão da fábrica dos interiores, trazendo para a produção, organizando o mercado como um todo, incentivos. A promoção, a gente está levando isso para várias feiras agora. Nós estamos indo para Recife, agora a maior feira de turismo do Brasil, em Olinda, daqui uns dias. Então eu acho que é o caminho certo, todo mundo junto, com um objetivo só. Bom, é uma experiência única o Mega Moda Park estar aqui com tantos lojistas. A gente é apaixonado por moda, igual eu estava falando aqui nessa minha camiseta. Então para a gente, a gente já faz desfiles e está sendo uma honra conseguir que 15 lojistas nossos também participem dos desfiles. É isso. E como é que, como é o diferencial do Mega Moda, o que ele apresenta, o que ele traz para o público? Bom, o nosso público é um público muito engajado. É um público que realmente gosta de moda, entende moda. E o principal, é o público que vai em busca de pessoas que fazem a roupa, né, então são os patricianistas e que esse é o nosso grande diferencial. Eu sou a Áurea, responsável criativa aqui pela Duo Moda e Arte. Duo significa dois do latim, que é o dueto de moda e arte, né? Então nós fazemos peças únicas, exclusivas, pintadas à mão, que contam uma história. O evento está sendo uma grande surpresa para nós. Nós tínhamos uma expectativa e ela foi cumprida e ultrapassada. Então a gente está muito feliz porque o público goiano está abraçando muito a ideia, sabe? É uma ideia muito nova. Então a gente tinha um receio de que não fosse tão bem acolhida, mas está sendo muito acolhida. Ontem teve um desfile onde falamos sobre Cora Coralina. O tema do desfile foi Ecos de Cora. Porque a Du, ela sempre busca trazer um cunho social e cultural. Então a Du busca trazer esse cunho social e cultural. Então escolhemos falar sobre Cora, ecoar o poema de Cora, ecoar a mensagem de Cora. Levar a cultura goiana para o Brasil e para o mundo, né? Então foi uma experiência incrível. As pessoas se emocionaram. Eu como criadora me emocionei. Então eu só tenho a agradecer. E agradecer a vocês também por estarem aqui conversando com a gente. E é isso, sigam lá nas redes sociais com arroba duomodeart.com E tem um site que é duomodeart.com E aí E aí E aí E aí E aí